Não sei, a gente ama capivara, não tinha como dar errado Você está contratada E a melhor parte vem agora A bolsa de capivara tem uma abertura E dentro dela cabe até o celular Chique E olha que genial Eu fiz um buraco escondido na boca da capivara E por ele dá pra passar o cabo do carregador Cabe muita coisa aqui dentro Eu tô sem palavras Uau Agora deixa o like, marca muito a maluca Eu tenho que entregar a bolsa pra ela E o Brasil quer ver ela fazendo o Get Ready With Me Com essa capivara do sonho Me ajuda e me conta o que você achou